Meus mole-traps tá variando, encosta, desculpa, comenta que nunca sigo em sua visão Pra mim que eu tava rico e não valeu a intuição do canal Vou deixar eles perceber, vou tomando tudo, pegar uma noite e correr Tão tenta ver, tenta ver, tenta ver, ah, mano, eu falei de ser, não dizer Pode parar, eles querem me prender, só porque eu vou fumar Mina, tudo bem, vou fodido aqui, vou fodido aqui, ah, oh Cheque, pega, passa, deita, bonita na casa, deita, deita Cê não vale nem sua peita, oh, a respeita que nós te respeita Cê apertou, passou de carro, mas não parou meu wall